. . . Depois disso, tive a oportunidade de ir pra China, em 2015. Mas vamos voltar aí no Brasil. O teu melhor momento, acho que foi o tempo no Bahia. Isso, isso, isso. no Bahia tive dois anos muito bons, maravilhosos quem era o treinador lá? eu tive vários treinadores o primeiro treinador que me levou pra lá foi o Jorginho o Jorginho inclusive me levou por causa de uma história engraçada porque em 2011, quando eu tava no Curitiba Curitiba tinha muitos zagueiros no elenco e o Felipe Chimenez que era o diretor, gostava muito de mim o treinador Marcelo Oliveira na época e o Marcelo Oliveira gostava de zagueiros experiente e eu tava sem jogar, tava sem ser utilizado e nisso aí pintou uma situação pra eu poder ir pro Botafogo de Beirão Preto só que eu tinha contrato com o Curitiba até o final do ano final de 2011 e o Felipe Chimenez tava assim irredutível de me liberar, não, não vou te liberar não vou te liberar, você é o melhor zagueiro que eu tenho não vou te liberar aí eu virei pra ele e falei assim olhando pra ele um dia depois do treino ele me chamou como é que tá a cabeça? eu falei pô Chimenez, eu quero jogar, preciso jogar, cara mas eu não posso, você é meu melhor zagueiro do elenco aí eu quebrei as pernas dele, eu falei com ele assim tá bom Chimenez, eu vou dar um exemplo pra você você trabalha vendendo mercadorias você é um cara que tem mercadorias que trabalha pra vender mercadorias por exemplo, se você não coloca a sua mercadoria você tem uma mercadoria que ela é muito boa ela é excepcional você fala que ela é a sua melhor mercadoria mas se você não colocar essa mercadoria na prateleira você vai vender? como é que as pessoas vão saber que você tem essa mercadoria? se você não fizer isso, você vai vender? ele olhou pra mim e falou assim filha da mãe, você quebrou minhas pernas eu falei pra ele assim, tá bom, bora falou aí eu falei pra ele assim falei Chimenez, eu sei que o seu receio é de eu ir pra lá fazer um paulistão bom que é isso que vai acontecer, que eu vou arrebentar vou fazer só que eu falo pra você, cara eu te dou a minha palavra de homem que eu não vou assinar com clube nenhum eu vou renovar com coletivo você me dá a sua palavra? eu falei, dou a minha palavra dou a minha palavra de homem que eu vou assinar com você falei, beleza, então aí me liberou pra Paulistão chegou no Paulistão lá o treinador era o do quando eu cheguei no Botafogo era o Fernando Diniz só que assim, eu não cheguei nem a jogar com ele na semana que eu cheguei eu não tinha sido nem inscrito ainda o Botafogo perdeu o jogo pro São Caetano em casa 4x1 e foi me andando embora aí chegou o Argel o treinador chegou o treinador o Argel, o treinador e primeira semana do Argel me viu treinando me colocou pra jogar só que o primeiro jogo do Argel era a estreia do Argel era contra o Santos lá na Vila Belmiro a volta do Paulo Henrique Ganso o Ganso na época tinha machucado o joelho e tava voltando aí o ataque do Santos tava sendo o Ganso o Neymar tava todo mundo aí o Argel fraquinho aí o Argel falou assim eu vou colocar 3 zagueiros e você você vai pelo lado direito o Neymar joga do lado esquerdo você vai pelo lado direito e eu quero que você marque ele individual quando é que ele for você vai eu falei beleza pensa a minha noite anterior dessa daí o Neymar na época tava voando tava 2011 tava voando meu Deus eu falei meu Deus do céu pensei meu Deus mas Deus vai me abençoar Deus vai me dar força chegou no jogo o Neymar pegava na bola eu não deixava ele girar e quando eu não deixava ele pegar na bola eu antecipava então assim ele começou a ficar muito nervoso comigo e todo mundo vendo o jogo porque nesse dia o Curitiba não tinha jogo então tava Marcelo Oliveira vendo o jogo Chimenez todo mundo terminou o jogo o Santos ganhou de 2x1 mas assim o Neymar não pegou na bola irmão juro pra você juro pra você o Argel depois do jogo me abraçava me abraçava me balançava assim você sabe o que você fez cara você parou o melhor jogador do Brasil você parou o Neymar eu não acredito nisso que o Argel zagueiro ele é doidão assim ele é agitadão assim o negócio dele é nossa meu Deus do céu eu vou até entrevistar outro dia conversar com o Henrique que tá jogando no Japão o Henrique era da base do Cris Silva também ele era o filho do Argel no Cris Silva porque também é é da sua linha aí de marcação também rolante tá então aí o Argel tem um relacionamento muito bom com ele já quis melhorar pra muitos outros clubes mas assim sempre batendo na trave de novo entendeu mas assim depois desse dia quando terminou o jogo o Felipe Chimenez me ligou aí sabe o que ele falou foi o primeiro jogo no Paulistão que eu joguei o primeiro eu cheguei no Paulistão e faltavam 7 ele virou pra mim e falou assim Demas eu não quero saber terminou o campeonato paulista dia 17 de abril dia 18 eu quero você que a gente renovar o seu contrato falei beleza terminei o contrato continuei jogando no Paulistão muito bem terminou o Botafogo quando eu cheguei tava na zona de baixamento nós começamos a ganhar o jogo começamos a ganhar o jogo salvamos o time voltei pra pra Curitiba só que aí nisso aí um monte de clubes interessados Atlético Mineiro Bahia sabe porque assim os 7 jogos que eu fui no Paulistão foram assim e principalmente jogo contra o Santos maior sabe é foi excepcional aí nisso aí eu renovei meu contrato só que a renovação dessa vez foi bom pra mim porque até então tinha sido bom só pro Curitiba né porque eu jogando pouco eles nunca quiseram me dar o que eu pedia mas dessa vez foi bom pra mim só que aí voltando ao Bahia quando eu cheguei no Bahia o treinador é o Jorginho a primeira entrevista do Jorginho o Jorginho foi pra entrevista e falou assim eu quero contratar esse jogador já tem muitos anos porque o que eu vi ele fazendo com o Neymar vocês não acreditam esse o cara parou o Neymar eu vi eu já quero contratar ele há muito tempo eu queria contratar ele aqui já há anos eu tentei contratar naquele ano que ele jogou contra o Santos eu queria contratar ele não deixaram não liberaram eu já quero trazer ele pra cá há muito tempo então assim ele acompanhou o jogo entendeu tanto que quando eu cheguei no Bahia a primeira entrevista minha eu tinha que falar que eu gostava de alguma coisa da Bahia aí eu falei que eu gostava de acarajé mas até então nunca tinha comido os repórteres perguntaram o que você gosta do Bahia eu falei acarajé mas nunca tinha comido mas naquela época ali o time do Santos todo mundo olhava não, todo mundo todo mundo sabe era o time que todo mundo queria ver jogar todo mundo queria ver jogar aí eu lembro como se fosse hoje a matéria do jornal foi assim é ao gosto de Neymar e fã de acarajé o Neymar não chega ao Bahia nunca comeu nunca comeu agora tu me fala agora tu me fala que gosta de Nassi Goren é Nassi Goren é bom não dá sustância não mas é bom aí cheguei fui primeiro ano comecei a me soltar começando tudo zero de novo que às vezes é muito importante no jogo de futebol você ter novas oportunidades ter novas novos ares você esperar novos ares é muito importante então cheguei foi nessa época aí que tu jogou com o Lomba que tá no Inter agora isso foi nessa época que eu joguei com o Lomba joguei com o Lomba dois anos a gente tinha assim uma parceria muito grande que nós éramos parceiros de quarto nós concentrávamos juntos e graças a Deus assim de certa forma através da minha vida hoje o Lomba firmão graças a Deus aceitou Jesus de certa forma eu contribuí graças a Deus de alguma forma fico feliz também por isso o Lomba é um cara sensacional hoje tá muito bem no seu colorado tá salvando fazendo vários milagres deixa assim deixa assim que tá bom foram dois anos maravilhosos e quando foi foi do Bahia a tua passagem pro Chapecoense ou o Chapecoense foi antes? não, não aí depois do Bahia eu fui pra China depois da China que eu tive a oportunidade de ir pra Chapecoense mas antes da Chapecoense eu tinha ido pro Paraná aí é uma coisa engraçada fui no Paraná tava o quê? um mês mais ou menos um mês no Paraná que eu tinha assinado o contrato pro Paraná o Paraná o Paraná o Curitiba se eu não me engano ia jogar não, o Paraná ia jogar a Copa do Brasil contra o contra a Chapecoense e quem que era o treinado do Chapecoense? Guto Ferreira Guto Ferreira viu que eu tava no Paraná e me ligou falou, Demi você tá no Paraná eu falei, tô professor vem aqui no hotel aqui fui lá no hotel não ia poder jogar mesmo porque eu não tava inscrito na Copa do Brasil e falei uma coisa como é que você tá como é que tá a situação tá bem fisicamente como é que tá aí as coisas eu falei, tô bem professor eu conversei com ele não quer vir pra Chapecoense não quero trabalhar com você de novo cara muito tempo que a gente não trabalha junto quero, pô você era menino ainda já era gostoso trabalhar com você agora que você é um cara já rodou bastante um cara experiente vem trabalhar comigo de novo cara, eu falei vou pro Socar aí cheguei pro diretor do Paraná conversei com ele certinho e falei aqui não tinha como Chapecoense era série A entendeu que eu realmente precisava sair porque era uma oportunidade muito boa me liberaram numa boa pessoal do Paraná fui pro Chapecoense aí chegou lá no Chapecoense comecei a treinar comecei a treinar sabe me adaptar novamente ao trabalho do Guto Ferreira o Guto Ferreira tem uns auxiliares muito bons inclusive o André tem o André que ele faz trabalhos específicos para o azagueiro trabalhos muito bons muito intensos o Guto Ferreira os trabalhos dele são sempre muito intensos um cara muito inteligente praticamente armar a equipe entendeu então só que nessa nessa situação e antes dele ele tava fazendo trabalho muito bom no Chapecoense antes dele eu estrear ele recebeu uma proposta assim recusável do Bahia só que aí antes de eu estrear ele tentou me levar tentou me levar de novo pro Bahia o pessoal gostava muito de mim falou meu nome não só que quando puxaram no cadastro do CBF eu já tinha jogado duas competições nacionais por equipes diferentes então não podia fazer uma terceira transferência não podia trocar entendeu aí não teve como na época o Bahia tava na série B na série B o Bahia então não tive como trocar aí continuei na Chapecoense né continuei trabalhando trabalhando fiz a minha estreia e continuei jogando tal aí do nada assim sem entender nada jogando bem sem entender nada simplesmente saí do time e eu sem entender sem entender sem entender treinava todo dia sério com muita dedicação sabe me dedicando ao máximo e isso foi quanto tempo antes da final da isso aí foi da final da sul-americana foi uns dois meses antes dois meses antes da final da sul-americana dois meses e meio mais ou menos e eu jogando sul-lá e depois do nada sem ir pros jogos não tava sendo nem relacionado nem relacionado nem relacionado tava sendo nem relacionado e nisso aí eu sem entender porque era um cara super tranquilo me dedicava era um cara do bem sabe nunca tinha e aí já era com o Caio Júnior já era com o Caio Júnior aí nesse intermeio aí um dia o Caio Júnior me chamou eu fiz um treinamento assim sabe eu chegava assim eu falava pra ele esse cara eu vou mostrar pra esse cara que ele tá errado sabe que eu mereço estar jogando que eu mereço estar jogando eu preciso jogar vou mostrar pra ele chegava no treino assim eu falo pra você podia ter alguém que treinava igual eu mas ninguém treinava mais que eu na Chapecoense ninguém treinava mais que eu me dedicando me dedicando me dedicando aí um dia depois do treino ele me chamou Demas vem cá aí ele me chamou e falou pra mim desse jeito ele falou cara você pode achar que eu não gosto de você eu vou te falar você é um cara excepcional o que você vem e faz aqui você chega treina se dedica orienta os caras orienta o seu time briga xinga quando tem que xingar chega no vestiário você não tá nem relacionado você fala com o pessoal você orienta você sabe você é um cara muito importante pra gente você é um líder que a gente tem só que assim eu não vou conseguir te ajudar dentro da Chapecoense dentro da Chapecoense eu não vou conseguir te ajudar e eu fiquei sem entender aquilo ali mas assim pode ter certeza que fora daqui eu puder ajudar o que eu puder fazer pra te ajudar eu puder ajudar e eu fiquei sem entender eu falei pô o que ele quis dizer com isso aí quando foi e de cima a ordem e de cima a ordem e de cima a ordem quando foi mais ou menos uns sei lá uns 20 dias antes da final da Sul-Americana o César Sampaio era na época diretor do Fortaleza e nisso aí um empresário chamado como é o nome dele eu esqueci o nome do empresário me ligou falou Demerson deixa eu falar uma coisa tem uma situação o César Sampaio querendo te contratar pro Fortaleza e tal e aí eu falei assim ah liga pro clube primeiro eu não sei que Chapecoense tá pensando aí ligaram aí ele pegou e ligou pro Maurinho Maurinho deixa eu te falar eu queria saber dois jogadores aí qual que é os planos pro ano que vem com eles aí ligou pro Maurinho e falou é o Marcelo Boeck e o Demerson queria saber aí o Maurinho falou não a gente não tá nos nossos planos pro ano que vem e tal aí o cara perguntou mas por que eles vinham jogando estavam bem aí o cara falou pra ele assim não porque eu acho que eles não não trazem boas energias pro clube não trazem boas energias pro time e eu fiquei sem entender aquilo ali sabe sem entender aquilo ali e tal mas beleza aceitei sabe aí que eu fui entender que toda a situação com o Caio Júnior não era com o treinador era ordem de cima e o Caio Júnior não tinha como ele brigar com a diretoria ele ia colocar o cargo dele ele não ia falar não vou colocar entendeu até porque o time tava muito bem então assim e ele me elogiava direto aí um jogo contra o Botafogo do Rio ele me levou pro banco e ele me elogiou assim na frente todo mundo falou assim ó tem um cara que eu quero falar dele eu preciso falar dele é um cara que eu acho que teve muita raiva de mim nesse passado tempo aí mas cara é um dos caras mais profissionais que eu já tive trabalhando entendeu um dos caras que eu gosto muito o cara tá sempre alegre sorrindo é um dos caras que mais trabalha que muitas vezes não vai nem pro jogo ele falou se eu como treinador eu fico chateado porque pô é muito difícil deixar um jogador igual ele no banco fora da relação sabe e falou e falou meu nome aí o pessoal pegou aplaudiu sabe o Cleber Santana falou não é realmente é difícil é complicado e tal só que acontece nesse intermeio aí quando faltando uma semana pra uns 15 dias antes da final da Sul-Americana o Caio Juno pegou e falou qual que seria a programação antes da final da Sul-Americana aí ele falou assim que nós iríamos eles levariam dois times aí o primeiro o segundo time o time reserva ia jogar contra o Palmeiras o jogo do domingo e depois na segunda-feira ia direto todo mundo pro jogo da final mas aí ia jogar o time de celular porque ele ia poupar os titulares contra o Palmeiras e jogar o time de celular na final só que ele levaria dois times já direto ele levaria quem iria utilizar pra final e pro jogo contra o Palmeiras e nisso aí eu fiquei cheio de esperança por quê? porque na época nós tínhamos o Diego tínhamos o Neto tínhamos o Felipe Machado tínhamos o Rafael Lima tínhamos o Marcelo e eu seis zagueiros só que o Rafael Lima já estava no clube há muitos anos e a diretoria tinha descartado ele também não estava indo nem para os jogos entendeu? porque ele já estava no clube há cinco anos ele não ia renovar salário muito alto e a diretoria falou que não ia utilizar ele também então ele nem para os jogos ele estava indo então assim e o Marcelo então e o Marcelo estava machucado então aí você pega Rafael Lima fora o Marcelo machucado eu falei ah eu vou nessas duas semanas irmão eu dei a vida assim dei mais do que eu estava dando sabe eu falei com a minha esposa meu Deus vou me dedicar vou me dedicar que eu quero estar na final eu quero estar presente nesse momento e foi passou passou a semana faltando uma semana para a viagem o Marcelo voltou a treinar mas eu falei ah não é possível né cara estou treinando aqui já tem dois meses e meio três meses o Marcelo ficou dois meses parado ele teve uma lesão grau quase arrebentou o músculo da posterior e eu falei caraca não é possível não vou ir porque não tem jeito não é possível treinei treinei quando chegou no sábado na Chapecoense nós tínhamos um aplicativo no telefone chamado Chapecoense então tudo que era relacionado ao jogo aos treinamentos era colocado no aplicativo então você acessava ali você tinha uma senha tinha toda a situação você acessava o seu nome estava ali tudo certinho e quando era de jogo de escalação estava lá programação tudo certinho escalação de jogadores então você saia do treino entrava no seu aplicativo e via se o seu nome estava na lista ou não terminou o treino naquele sábado lembro como se fosse hoje terminou o treino eu saí correndo acho que nem alonguei saí correndo assim do campo fui direto para o vestiário pegar meu telefone para ver peguei meu telefone no armário a mão até suada abri meu aplicativo meu nome não estava na lista peguei meu telefone joguei o telefone no armário tirei a roupa correndo peguei minha toalha tomei banho troquei de roupa e fui embora com a caixa chegou em casa chorando nervoso não é possível o que eu fiz para esse cara triste eu queria estar presente eu queria participar eu sabia da importância daquele momento então triste chorei para caramba chorei Deus sabe todas as coisas não fica triste beleza aí domingo jogou o pessoal jogou eu nem vi o jogo estava com raiva nem vi o jogo com Palmeiras não vi aí nós tivemos um grupo no whatsapp mandei mensagem dizendo boa sorte mas não vi o jogo não assisti o jogo chegou na segunda-feira o pessoal viajou para a Colômbia e quando foi às três horas da manhã eu recebi a notícia do avião que havia caído aí ali sabe aquilo ali eu só quando eu vi a notícia eu só chorava orava agradecendo a Deus abraçar os meus filhos a minha esposa e pensava assim obrigado Deus por esse livramento que o Senhor Deus deu para a minha vida sabe porque o cuidado que Deus teve comigo ali naquele momento eu falei assim que eu nunca mais ia reclamar sabe a minha esposa falou a mesma coisa também nunca mais ia reclamar porque foi uma situação durante dois meses a minha esposa falou para mim durante dois meses as esposas também faziam o cu das mulheres sabe durante dois meses a minha esposa era uma das que eram consoladas porque todo mundo sabia da situação porque os maridos chegavam em casa e falavam pô o Dennis é um cara dedicado entendeu e as esposas chegaram a gente chegava na reunião e falava pô amiga a gente sabe o que você está passando entendeu é difícil entendeu o Dennis está indo para os jogos mas todo mundo fala que ele é um cara super dedicado entendeu então assim a minha esposa era uma das que eram consoladas no culto entendeu das mulheres entendeu durante aquela semana ela falava assim e muitas delas viravam para minha esposa e falavam tá vendo amigo olha o cuidado de Deus o seu marido está com você entendeu muitas falaram para minha esposa isso entendeu durante muitos meses nós consolamos você entendeu porque você estava triste chateada pela prova que estava passando mas não era prova agora era a Morgana que estava consolando ela era a Morgana que estava consolando ela entendeu então assim e depois disso a Morgana sabe a Morgana e eu falei assim que a gente nós nunca mais íamos sabe reclamar de nada sabe falar porque nós muito grato a Deus por tudo sabe e assim aí com o passar dos anos assim sabe foi o momento mais difícil da minha vida assim sabe foi esse um dos motivos que eu decidi depois sair do Brasil e assim não jogar mais no Brasil sabe oportunidades eu tive inúmeras oportunidades de voltar mas assim não conseguiria sabe porque foi o pior momento da minha vida entendeu mas que Deus teve um cuidado assim uma coisa assim maravilhosa com a minha com a minha família então hoje as vezes porque as notícias tem que era um grupo muito bom né um grupo muito bom cara dava prazer de ir sabe dava prazer de ir assim pros treinamentos normalmente nós íamos uma hora antes entendeu pros treinos porque nós antes do treino nós íamos no vestiário fazer palhaçada brincadeira aí nós íamos pro campo ficava brincar de dois sem coxa que é um negócio que a gente brinca muito sabe que é dois toques sem coxa e um grupo muito bom um grupo excelente assim sabe então isso aí vai dar vai dar uma outra entrevista falar só desse assunto aí que tem história a gente já conversou algumas coisas sobre isso mas depois da Chapecoense tu foi pra fora do Brasil fui pra Malásia vim pra Malásia nesse mesmo grupo nesse mesmo grupo hoje e Sarawaka mas na época era Sarawaka FA agora virou Sarawaka United aí disputei um ano aqui é uma temporada muito boa daí foi pro Valenaita Valenaita isso aí nós nos conhecemos lá na Indonésia foi foi tava num momento difícil lá né tava num momento difícil lá que de luta lá lesão no joelho uma lesão muito grave onde é eu particularmente eu achei também que eu não voltaria a jogar bola porque fiz um tratamento no Brasil mas sentindo muita dor muita dor e fui em vários médicos especialistas praticamente todos eles falaram pra mim que o futebol tinha acabado entendeu então como eu te falei eu tava num momento acho que um dos melhores momentos da minha carreira pela maturidade sabe pelo momento profissionalmente vivendo entendeu clube era legal também né clube legal cidade boa sabe pra morar e então assim eu tava nos melhores momentos que eu falei pra você com um contrato na mesa pra poder assinar uma renovação de dois anos de contrato e nesse intermeio aí eu me machuco entendeu então assim o mundo desabou né e mais uma vez o cuidar de Deus eu a gente muitas das vezes questiona Deus o porquê né e a gente não entende o trabalho de Deus na nossa vida e eu falo pra você cara quando a gente se conheceu você lembra eu tava machucado tentando recuperar ainda eu fui no treino contigo lá foi no treino comigo isso acompanhou lá mas ali ainda tava no início da minha lesão eu achei que com o tempinho eu ia voltar mas não consegui jogar o restante da temporada no final do ano meu contrato terminava fui pro Brasil fiz meus tratamentos fui em vários ortopedistas especialistas sabe de clubes e todos eles falaram pra mim futebol pra você acabou quando eu retornei pra Bale novamente a gente se reuniu lá em Bale né mas eu sei quando é que as coisas mudaram é quando tu fez um treino comigo lá no Putra Vamanã e jogou amistoso comigo então ali começou foi isso mesmo foi isso mesmo e assim sabe eu por mais que os médicos falavam sabe eu sempre tive no meu coração porque eu lembro você guerreando querendo eu querendo voltar sabe porque eu falei assim poxa eu tive uma carreira assim sabe eu sou um cara privilegiado por ter tido as experiências passar pelos lugares que eu passei eu sou privilegiado sabe porque como você como você falou né irmão a porcentagem de jogadores que conseguem jogar em time grande jogar em bons clubes conseguir bons salários é mínima entendeu e assim eu não tive salários astronômicos mas tive bons salários na minha carreira joguei em bons clubes joguei em boas competições entendeu então assim tudo que eu queria na minha carreira eu orava muito pra Deus eu falava Deus eu só quero terminar a minha carreira jogando eu não quero terminar a minha carreira machucada entendeu parada brusca parada brusca entendeu você de um momento um dos melhores momentos parar machucado e acabar ali entendeu então assim eu nunca eu sempre tiro no meu coração sabe orar pra Deus e a minha esposa sempre chorando porque depois daquela reunião que nós tivemos na sua casa que a gente nós confraternizamos ali foi muito bacana e tudo eu ia pra casa comecei a treinar comecei a treinar e às vezes acordava sete, oito horas da manhã pra treinar e minha esposa ela ia pra cozinha e ela chorava porque ela falava meu Deus o que que ele tá fazendo isso entendeu porque que ele tá fazendo isso entendeu treina nesse chão duro futebol acabou mas não tem necessidade disso entendeu ela ficava pensando isso mas dentro do meu coração eu sabia o que que era entendeu eu sabia o que que era eu sabia eu sabia que ele não tinha acabado aí aí abriu a oportunidade do Persela né do Persela abriu a oportunidade do Persela eu falei com o meu empresário eu vou eles queriam me ver fazer teste eu falei eu vou não tem problema chegou lá tinha três zagueiros eu e mais dois brasileiros só que assim eu tava me preparando tão bem me preparando tão bem que eu cheguei lá muito bem fisicamente eu cheguei melhor fisicamente do que os outros eu vi na internet o chegou no teve o teste do o teste do Pi do Pi e botou o japonês por último lá foi eu japonês por último tava parado e botou todo mundo pra trás lá é entendeu então assim isso aí já saiu na frente entendeu porque me preparei como é que foi quantos jogos e como é que foi o resultado dos jogos que tu teve lá então porque você chegou e tava na tava na zona de rebaixamento zona de rebaixamento zona de rebaixamento cheguei tava na zona de rebaixamento e o que aconteceu quando eu cheguei depois que eu cheguei foram dez jogos eu joguei né dez jogos no Persela eu joguei no Persela com sete vitórias dois empates e apenas uma derrota e nós temos terminando o campeonato em décimo primeiro eu acho que nos últimos dez anos é a melhor a melhor campanha do Persela na história dos últimos dez anos e tiveram resultados de empate com o Vale United ali em Vale teve vitória lá em Jakarta né sim muitos assim muitos jogos assim sabe que muitas das vezes as pessoas não estavam como é que fala duvidando as pessoas estavam duvidando o que poderia acontecer ganhamos do Persibandung lá em Bandung ganhamos do Bornell que era o vice-leitor do campeonato fora de casa também entendeu então assim e Deus foi honrando terminou o ano a princípio eu achei que eu não jogaria a minha esposa achou que eu não jogaria mais assim no Persela Deus me honrou de uma maneira aí se pensa poxa placar tão bom vamos renovar vamos renovar é vamos renovar ao contrário o cara veio pra cá zagueiro jogou dez jogos ganhou perdeu um jogo só ganhou sete empatou dois pô e dos dez jogos que eu joguei cinco foram não tomamos gol entendeu então essa defesa funciona e outra coisa também né já dá uma arranhada no Barrasso Indonésio já consegue se comunicar melhor consigo comunicar melhor entendeu fala com os locais entendeu isso facilita bastante fala um pouquinho aí comentou de machucado como é que é a estrutura de um clube na Indonésia nós estamos falando de primeira divisão sim você fala assim estrutura humana treinador fisiologista preparador físico deixa muito a desejar muito a desejar entendeu não tem o que acontece eles não pra eles o futebol é simplesmente entrar dentro de campo e jogar entendeu mas toda a questão de estrutura humana estrutura física também entendeu estrutura de campo de futebol material pra treinamento entendeu por exemplo o Bali United é um clube que vai vai se melhorar cada dia só que ainda é um clube hoje é um dos melhores clubes pra se jogar na Indonésia mas tá longe ainda de ser bom entendeu mas por exemplo o clube que eu tava o Persella quase não tinha cone pra treinar não tinha material pra treinar e aí a primeira divisão né não estamos falando da série série B brasileiro primeira divisão se você chega por exemplo do Brasil e vai o jogador que vem por exemplo tem um jogador que vem na primeira divisão do campeonato brasileiro e vai pro Persella o cara vai embora no mesmo dia porque o cara entra no vestiário o cara não o cara pensa o que é isso aqui isso aqui não é um vestiário não entendeu é um clube de primeira divisão qual foi o clube que tu tinha que levar água de casa ah foi foi aqui na Balásia no clube que eu tô tinha que levar aguinha de casa aguinha de casa eu cheguei da Chapecoense aqui primeira divisão primeira semana o cara me dava uma garrafinha de água pegava assim ó vou dar um exemplo pegava assim ó tem você aqui sua garrafa de água toma aqui a garrafa de água me dava pegava e tomava e tal durante uma semana isso aí aí na outra semana quando eu cheguei no treino eu morrei de sede e falei cadê minha água não você não trouxe não não trouxe não você não tá me dando toda semana não foi só uma semana pra você se acostumar agora é com você eu falei mentira não acredito nisso não eu tenho que comprar água o clube não dá água e vestiário pra comprar de roupa ah vestiário aqui até que tem vestiário e tudo assim mas assim estrutura muito ruim entendeu muito ruim assim sabe mas eu acho que o principal motivo disso aí entendeu é que a questão humana entendeu qualidade de treinador não tem entendeu machucou tem fisioterapeuta ah no baile united sim mas no percela eu tive uma lesão na coxa no quadríceps aqui eu tive uma lesão na coxa e eu pagava fisioterapia por fora porque o clube não tinha fisioterapeuta inclusive eu peguei um ultrassom com você você lembra tá com o clube entendeu então assim deixa muito a desejar entendeu e aí nós estamos falando de um jogador que que rodou por alguns bons clubes no Brasil sim sim né pegou sim jogou no time que jogou sul-americana jogou na primeira divisão no Bahia treinou com eu joguei 7 anos na verdade na Série A é então com treinadores de nome no Brasil também né porque de repente não é o primeiro escalão são jogadores são treinadores que tem um tem uma uma boa rodada pelo Brasil Argel Sim Marcelo Oliveira né Marcelo Oliveira René Simões sim e aí vai para uma estrutura dessa e e ainda a gente estava conversando antes né você ainda está em clubes considerado bons para a Ásia né com certeza com certeza pegar os outros clubes na própria Indonésia ou pega Timor-Leste então a estrutura é muito muito mais dura né sim quantos atletas que estão contigo aí conseguem levar por exemplo a família para viver juntos por exemplo nesse clube que eu estou aqui agora porque isso é tudo de contrato né mas por exemplo o argentino ele trouxe mas ele pagou do bolso dele né trouxe a irmã que ele não tem esposa ele separou da esposa dele então ele trouxe a irmã para ficar com ele mas por exemplo o iraniano vai trazer agora ele foi para cá quando ele vier vai trazer mas por exemplo a passagem ele que paga do bolso entendeu então assim porque o clube aqui financeiramente também não é dos melhores mas por exemplo o Vale United ele levou minha família pagou tudo entendeu então assim quando você tem a oportunidade de jogar num clube que te dá uma condição um pouco melhor você tem que aproveitar mas que é uma exceção né uma exceção uma exceção nesses clubes do sudeste asiático aí é exceção o Vale United exceção exceção Vale United é exceção entendeu você estava vendo ali o o Stefano que a gente fala ele fala eles treinando hoje usando GPS treinamento uma coisa que não se pensa em em outros clubes não não tem não tem muitos clubes não tem eu falei para você muitos clubes não tem nem estrutura o Persela que é um time de primeira divisão não tem nada o Persela lá como como profissionais ele levou depois o Fábio que você conhece você conhece o Fábio não o Fábio eu conheci ele quando eu morava no Timor Leste ele foi lá para treinar um time da capital entendeu então assim o mesmo que você vê o Fábio que é um cara muito limitado mesmo com toda a limitação ele conseguiu nos ajudar um pouco entendeu porque assim os auxiliares eram muito ruins não sabiam nada nada ele deu uma elevada ele deu uma elevada deu uma elevada assim por quê? por ele falar a língua local entendeu? por ele ser brasileiro porque o brasileiro que ele não quer sabe mais conhece mais do que os indoneses entendeu? então às vezes é difícil é complicado assim sabe complicado entendeu mas porque às vezes as pessoas qual seria qual seria um jovem hoje que sonha em ser jogador de futebol? olha o que eu o que eu falo assim para muitas pessoas assim sabe é que se você tem um sonho se você realmente quer buscar o sonho que você tem se realmente você tem esse sonho se dedique para que ele aconteça entendeu? muitas das vezes na minha carreira profissional quantas pessoas eu tinha no meu caminho que falavam que eu não seria capaz de conseguir que eu era um fracassado eu nunca coloquei isso no meu coração entendeu? porque eu sabia eu sei o Deus que eu sigo eu sei o que Deus tem feito na minha vida até aqui eu sei das minhas qualidades entendeu? eu sei o quanto eu ralei eu sei o quanto eu trabalhei eu sei o quanto eu sofri para poder alcançar meu objetivo então para os jovens de hoje nunca 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 deixem de acreditar no seu potencial nunca deixem de acreditar em Deus porque tenha certeza que Deus está na sua vida Deus vai fazer maravilha Deus vai te ajudar no momento de dificuldade entendeu? e nunca deixem de acreditar no seu potencial cara porque não é fácil não é fácil é difícil o caminho é longo eu falo para você de todos os meninos que eu comecei jogando futebol da minha categoria de 86 no Atlético Mineiro eu fui o único dos 35, 36 que virei jogador de futebol profissional da minha categoria tá? mas 85 por exemplo teve o Quirino teve o Renato Rodrigo Dias teve o Renato entendeu? teve outros mas eu falo da minha categoria da minha idade eu fui o único entendeu? mas tinha muitos outros bons jogadores que não chegaram por quê? porque não tiveram persistência não acreditaram como eu acreditei eu até te escolhi para ser o primeiro porque porque essa parte difícil aí física na tua vida eu pude acompanhar de perto né? que a gente estava de perto e eu vi assim a tua persistência até esse ano antes de você voltar para Malagas e você comentou ah eu estou cuidando da minha saúde e se acabar agora tudo bem porque eu já consegui terminar uma temporada pelo Tercella e tal mas a gente vê isso em ti assim sim, sim ou a gente vê que os jovens querem muito estão muito mais preocupados também com a cor da chuteira ou forte de cabelo do que o treino de ralar e batalhar o mais importante sabe eu falo para você que é dedicação é empenho sabe é você acreditar no que você faz entendeu eu falo para você eu na minha família o meu irmão joga demais na família todo mundo falar que o meu irmão seria jogador de futebol profissional porque ele é canhoto camisa 10 dois anos mais velho que eu maior do que eu mais forte que eu sabe e todo mundo da família falava realmente joga muito joga muito assim uma perna esquerda excepcional só que ele nunca teve a persistência que eu tive no primeiro obstáculo que ele teve ele parou ele desanimou entendeu eu não eu falava eu colocava isso dentro do meu coração quando a pessoa falava para mim você não aguenta você não pode eu falava eu posso sim eu posso eu vou provar para você que você está errado tem uma frase tem uma frase tua aí que falou que ah eles eles têm o talento que eu não tenho então eu tenho que treinar mais que todo mundo mas é mas é muitos muitos é importante também reconhecer a sua limitação também com certeza para que você se dedique mais né importantíssimo importantíssimo você saber das suas limitações e trabalhar muito mais porque isso não te faz isso não te faz menor do que os outros ou pior do que os outros mas não claro que não te faz entender onde você está e o que você precisa fazer para chegar lá né com certeza com toda certeza nem todo mundo tem a a a graça de receber um um dom de mestre de nem mais é não mas todo mundo pode ter o empenho de um cristiano com certeza com certeza se você quiser se você quiser sabe se dedicar sabe trabalhar a sua deficiência é extremamente importante entendeu eu falo para você dos meninos que jogavam comigo muitos deles eu pegava a minha perna esquerda assim eu ficava no paredão chutando com a perna esquerda chutando com a perna esquerda muitos deles falam olha lá esse cara é louco ó tô treinando lá a perna esquerda quando foi passando o tempo minha perna esquerda hoje eu jogo com a perna esquerda se precisar eu chutar eu por exemplo eu chutar no gol prefiro chutar com a perna esquerda se eu precisar virar uma bola com a esquerda eu viro entendeu por quê? porque eu trabalhei lá atrás e isso é muito importante é você saber das suas qualidades saber dos seus defeitos e trabalhar isso entendeu saber das suas limitações porque ninguém é perfeito eu não sou o melhor jogador do mundo mas eu sei que eu vou trabalhar pra melhorar cada dia eu vou trabalhar pra melhorar os meus erros vou trabalhar pra melhorar as minhas qualidades entendeu porque futebol é isso futebol é repetição se você trabalha todo dia na mesma coisa todo dia todo dia todo dia você vai ficar bom entendeu não vai ser excepcional mas se você treinar todo dia ficar bem fisicamente você vai ser melhor fisicamente do que os outros você vai chegar na frente entendeu então tudo isso e pra gente encerrar aqui tu fez agora a licença CBF licença isso fiz a licença B pra treinador CBF eu tenho já graças a Deus o que que tu vê e o que que tu fala são entre os mais jovens da questão do estudo a tua geração é uma outra geração que se parava de estudar os clubes nem davam esse incentivo ao estudo mas o que que tu falaria pra esses jovens novos nessa questão do estudo estudo de escola estudo geral tu me comentou que fez o curso da CBF pra não pra ser treinador mas pra poder entender mais o que os treinadores passavam também com certeza com certeza o que acontece jogador de futebol ele muitas das vezes quer quer ser jogador de futebol profissional mas não pensa no futuro então o estudo é importante pra quê pra se você vier a ser um jogador de futebol porque a gente nunca sabe você pode dedicar pode dedicar mas no final das contas infelizmente você pode acabar não se tornando um jogador de futebol se você não estudar de 36 1 virou né isso entendeu de 36 foi o único que virei profissional então por exemplo se você não virar jogador de futebol profissional você vai ter a oportunidade de procurar fazer alguma coisa entendeu fazer uma faculdade fazer uma educação física fazer alguma coisa pra se especializar em futebol virar um treinador de futebol entendeu mas pra que isso aconteça você precisa ter o estudo entendeu e se você Deus abençoar você virar um jogador de futebol profissional você vai ter inteligência você vai ter mais maturidade você vai ter conhecimento pra poder administrar melhor a sua vida não só a vida financeira mas a sua vida no todo entendeu porque é muito importante sabe é muito importante a questão dos estudos entendeu então hoje eu tenho visto assim não só hoje mas até antigamente também era assim que as pessoas às vezes não valorizavam mas é extremamente importante entendeu é extremamente importante você saber falar você saber escrever você saber se comunicar entendeu porque eu eu na minha vida assim eu sempre fui um cara que procurei aprender muito com os erros dos outros entendeu muitas das vezes eu olhava jogador de futebol falar na televisão e os caras falando extremamente errado eu falava meu Deus do céu eu não quero falar daquele jeito eu não quero escrever errado entendeu então isso aí o estudo me deu essa base entendeu se eu não tivesse estudado se eu não tivesse me dedicado também na escola hoje eu poderia falar tudo errado não saberia nem escrever direito entendeu então o estudo não é só importante com relação ao futebol mas pra vida no todo entendeu pro ser humano sabe pra sua vida no total então é importante estudar é importante sabe se dedicar e tudo que você fizer eu falo pros mais novos faça de coração faça o seu melhor porque com certeza quando você crescer você vai você vai ter a cabeça tranquila vai ter o seu coração tranquilo de falar eu fiz o meu melhor se não aconteceu foi porque não foi da vontade de Deus que acontecesse mas se acontecer você vai ver que todo o seu esforço toda a sua dedicação valeu a pena porque você conseguiu entendeu e só a última coisa e a questão da língua a gente falou aqui que tem tem muito brasileiro jogando aí pela asa e jogando pela porta do Brasil né muito 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 brasileiro qual a importância também de estar se preparando aqui primeiro falando em inglês né sim é extremamente importante né porque se você chega num lugar onde você não consegue se comunicar a sua adaptação vai ser muito mais demorada entendeu você vai demorar muito mais se adaptar entendeu agora se você tiver o inglês entendeu o básico que seja entendeu pra que você entenda consiga falar alguma coisa o restante no dia a dia você vai pegando entendeu naturalmente entendeu eu por exemplo quando eu vim pra Malásia eu fui pra China eu tinha tradutor então nem me esforcei pra falar por exemplo quando eu vim pra Malásia eu não falava nada então nos dois primeiros meses assim eu tive muita dificuldade não entendia nada entendeu não entendia nada só que depois eu fui pegando fui pegando fui pegando entendeu mas assim é extremamente importante se você tem um sonho realmente por exemplo de jogar fora do país é muito importante você já se preparando entendeu pra que? pra quando a oportunidade aparecer você vai estar pronto e você vai ganhar oportunidade entendeu porque muitas das vezes a gente não sabe quando a oportunidade vai aparecer quantas vão aparecer entendeu então o mais importante é você estar preparado num todo estar preparado fisicamente estar preparado tecnicamente psicologicamente e com relação também a tirar direto essas coisas né de outra cultura outra língua entendeu então se prepare sabe se dedique que é muito importante você estar preparado pra essa situação também da língua entendeu é isso aí é isso aí Deverson obrigado por esse por esse tempo aí por compartilhar essa história como eu falei é é uma paixão que é o futebol mas que tem muitas histórias né é verdade tanto dentro do campo a gente se conheceu né fora do país então é é é isso também é o valor que tem também o esporte que ele ajuda nisso também né ele conecta pessoas ele ele te ajuda a conhecer outras culturas outros lugares e isso é bem importante obrigado por esse tempo aí que Deus abençoe que a gente volte logo né ao normal aos treinos e com certeza vamos ter outros vídeos aí contando aí da da temporada quando se reiniciar e podendo compartilhar um pouco com as outras pessoas também pra quem deseja de repente trilhar esse mesmo caminho que o teu tá um abração aí com certeza obrigado meu irmão Deus abençoe grandemente parabéns pelo projeto vai ser sucesso em nome de Jesus precisando de qualquer coisa tá bom pode contar com a gente ali bom dá um beijão na família que vai gostar de amar tamo junto Deus abençoe abraço